Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Márcia Firmino do 5º ano e nossa aula de hoje é especial. Nós hoje vamos falar sobre a história da nossa cidade de Pojuca. Que a nossa cidade está de parabéns, hoje é o aniversário de Pojuca. Vamos ver o que é um pouco sobre a nossa história da nossa cidade. Pojuca tem cantos mil, Pojuca tem muitos lugares lindos que a gente pode conhecer. E muitos desses vocês também conhecem, tá? Hoje os parabéns é para a nossa cidade de Pojuca. Quem já viu essa paisagem aqui? A paisagem de porto de galinha, das praias belíssimas que a gente tem. A gente é rica num litoral lindo, que muita gente vem passear aqui no lugar onde a gente bora. E Pojuca? E o que vocês sabem sobre a história de Pojuca? Me conta aí o que é que vocês sabem sobre a história. Na escola sempre a gente aprende um pouco sobre a história de Pojuca. Hoje a gente vai aprender algumas coisinhas que talvez você não lembra ou talvez você ainda não saiba. Pessoal, Pojuca é uma cidade que está localizada no estado de Pernambuco. Seus limites são, ao norte fica o Cabo de Santo Agostinho. Ao oeste da cidade fica a Escada, a cidade de Escada. Ao sul fica a cidade de Sirinhaém. E ao leste fica o Oceano Atlântico, com suas belíssimas praias. Entre elas, Porto de Galinha. E Porto de Galinha é uma das mais conhecidas fora do Brasil. As histórias nos contam o quê? O que é que as histórias nos contam? Que os primeiros habitantes foram os índios caetés. Os índios caetés, eles vieram pra cá há muito tempo. Antes dos portugueses chegarem. Antes das pessoas que vieram da Europa chegarem. Em 1560, iniciou-se a colonização europeia. Que colonização era essa? O que aconteceu nesse período, tia? A colonização europeia, ela era de origem portuguesa. Lembra que tia falou que os portugueses também chegaram aqui? Então os portugueses chegaram aqui, mais ou menos no ano de 1560. Eles chegaram em Pojuca. 60 anos depois que descobriram o Brasil. Encontraram aqui uma terra fértil. Ótima para o cultivo da cana de açúcar. Então eles chegaram em Pojuca e adoraram a terra. Porque era uma terra fértil. Que eles podiam plantar. E o que é que esse povo plantou aqui na nossa terra? Vamos ver? Nas terras de Pojucanas também foram plantadas vários engenhos. E plantaram aqui vários engenhos de cana de açúcar. Onde eram cultivados essa cana de açúcar? Após a colheita, eram levados para os engenhos. Eles plantavam, colhiam e levavam para o seu próprio engenho. Lá ele tinha aquela mecânica... A mecanização deles era bem manual, né? Eles faziam a cana manual. Aí também vale lembrar que desde o cultivo até a produção da cana de açúcar, todo o trabalho ele era realizado pelos escravos. Lembra que aqui chegaram os escravos? E o nosso açúcar? O que aconteceu com o nosso açúcar? Com o açúcar pronto, a produção era enviada para a Europa através de navios. Então depois que o açúcar estava pronto, juntava todos aqueles sacos de açúcar e mandava para a Europa. O açúcar aqui era bastante caro por causa disso. Porque eles pegavam o açúcar, levavam para lá pelos navios e as pessoas que moravam aqui não tinham muito acesso para comprar. E os que compravam eram bastante caros. Atualmente, Pujuca tem 72 engenhos ativos. O que é isso? São ainda 72 engenhos que ainda produzem cana de açúcar. Quais são esses engenhos? Engenho Santa Rosa, engenho Saco, engenho Queluz, engenho Macaco, engenho Cachoeira, engenho Água Fria, engenho São Paulo e também o engenho Penderama. Esses são alguns engenhos que ainda estão ativos. E ainda tem outros, né? Aqui tem uma foto linda do engenho Gaipió. Vocês conhecem o engenho Gaipió? A escola que Tia Márcia trabalha no engenho Soledade é vizinho do engenho Gaipió. E eu tive o prazer de conhecer esse lindo engenho que tem várias histórias legais. Aqui é uma igreja linda lá do engenho Gaipió. Esse engenho Gaipió, ele guarda histórias do município, pois nele existem vestígios históricos daquela época da colonização. Olha aí a cidade de Pujuca, rica em história e em beleza natural. A nossa cidade não tem só história não, tem muitas belezas também naturais. Gaipió, ele também guarda ainda muita história da época da colonização, onde os portugueses chegaram e organizaram todo o engenho para a produção do açúcar, da cana do açúcar. Com o passar dos tempos, os engenhos foram dando lugar às usinas de açúcar. Em Pujuca, as duas principais usinas são a usina Ipojuca, que está funcionando até hoje, que é essa de cima, e a extinta usina Salgado, que ficava em Nossa Senhora do Oco. A usina Salgado, ela já fechou, ela não existe mais. Cada pedacinho de Ipojuca. Ipojuca é dividido em vários pedacinhos bem legais. O primeiro que a gente vai ver é a sede. Ipojuca sede, quando a gente chama, é onde fica localizada a sede do governo, a prefeitura, a câmara dos vereadores, o fórum, entre outros comércios. É o que fica ali no centro da cidade. É o que a gente chama Ipojuca sede. Mas a gente também tem a zona rural, que é os engenhos. A zona rural foi e ainda é muito importante para o município de Ipojuca. É neles que estão situados os principais engenhos da cidade. Na zona rural ainda prevalece a monocultura da cana-de-açúcar, assim como no passado. Então a zona rural ainda é muito importante para a nossa cidade. Ela é que sustenta a economia da cidade, com suas grandes plantações de cana-de-açúcar. Muitos engenhos ainda plantam açúcar. Lembra que a tia falou? Ainda planta a cana-de-açúcar, né? Temos também as nossas belíssimas praias. Umas praias do litoral lindo. Essas praias também são a Praia do Coupe, que a gente está vendo aqui. A Praia do Muro Alto, de Porto de Galinha, Maracaípe e Serrambi. Essas são uma das praias mais conhecidas daqui da nossa cidade, que vêm turistas de muitos lugares. A Praia do Muro Alto tem belos resorts, que vêm gente de todos os lugares para conhecer. Resorts lindíssimos. Temos também o Suape. O Complexo Portuário Industrial, que abriga mais de 100 empresas, em Suape também está a Refinaria Abreu e Lima. Uma fonte de renda e emprego para muitas pessoas de municípios e região. Aqui a gente tem o Portuário de Suape, que a gente chama, né? Que é lá em Suape, onde tem a Refinaria Abreu e Lima, que é muito importante pra nosso estado e também pra nossa cidade de Ipojuca. Muitas empresas e é uma fonte de emprego pra muita gente. E também a gente tem a fonte de emprego aqui no Portuário de Suape. Hoje os parabéns é todo de Ipojuca, né? A gente cantou, a gente viu a história de Ipojuca, a gente viu que os engenhos é importante. A gente viu também as praias, que são belíssimas, tá? E hoje no desafio eu quero que vocês pesquisem um dos lugares que a gente viu aqui na nossa aula e veja o lugar que você não conheceu. Qual praia dessas você ainda não foi? Você já foi no Ipojuca Sede? Você já conheceu o que tem de importante na nossa cidade? Veja o que você ainda não conheceu. Chame sua mãe e vá visitar. Vá conhecer esses lugares lindos que vocês ainda não conhecem dentro da nossa cidade. Tá certo? Um beijo grande pra vocês e até a próxima aula! Tchau!